Já estou aqui no baba de saia de cabarrão. Seu nome? Pequeno, da rua. Pequeno, você me encontrou. É uma festa com muita pessoas que estão lá nesse bigotino do dia 25, que coisa bela aqui que eles estão aqui. Essa festa vem assim, fazendo um grande sucesso, junto com você, com os patrocinadores. Eu quero agradecer o deputado Cagino Machado, que vem fazendo um grande trabalho na cidade de Espeiras de Santana, que nem só na saúde, mas com um evento desse aí, um evento muito grandioso, em pleno dia 25 do Natal. Quero agradecer também o nosso amigo Jardimson, que é um grande sucesso fazendo na rede social de Espeiras de Santana. Quero agradecer mais uma vez a Jacques Sulfani. Agradecer de todo o coração a esse grande projeto. Vamos para cá, Cagino, vamos para cá, Cagino, vamos para cá, Cagino, vamos para cá. Pequeno, é um público que fornece, não é, Cagino. Não, é um público que cada vez mais, cada ano, vem fazendo um grande sucesso aqui no bairro da Rua Logo e quero muito agradecer ao deputado Cagino Machado, que vem fazendo um grande sucesso, Calbarrão, Paulinho, Duvinha, que vem fazendo um grande trabalho na unidade da cidade de Espeiras de Santana. Vamos para cá. 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 Quero mandar um abraço para o grito do povo, o nosso amigo João Pierre, que vem fazendo um grande sucesso na cidade de Espeiras de Santana. um grupo do Motovoy São Ricardo, muitos grupos de Espeiras de Santana. A Voz do Aviar, o TV Espeiras Show, um grande projeto que o TV Espeiras Show vem fazendo, para você ver a capacidade do TV Espeiras Show. Não tem ajuda de ninguém e faz um grande sucesso na cidade de Espeiras de Santana. Muito obrigado, Jack Sufani, e eu sou seu fã. O canalinho profissional, de verdade, é a inovação da tecnologia comigo, o explorado das redes sociais. Um abraço, Fui. Um abraço, Jack Sufani, que esteja como você é. Um cara polêmico e, acima de tudo, uma boa pessoa. Fui. É ao vivo, é ao vivo. E aí, turma, é a palma de toda a galera aqui, ó. Muita gente aí, pelas redes sociais, Jack Sufani, TV Espeiras Show, ao vivo pelas plataformas, não pode deixar de mostrar. Até meu filho daqui, mostrando. É, é maravilhoso. Jack Sufani, TV Espeiras Show.